Vou acionar o Divino Rufino agora no Balanço Geral, o Divino está ao vivo, vai trazer informação aí sobre o caso da rampa, né? É isso, é o caso da rampa que desabou lá no Serra Dourada. Ele está no Instituto de Criminalística e vai trazer informação. Divino, que tipo de trabalho a Polícia Técnico-Científica está fazendo? E um outro detalhe, a Polícia Técnico-Científica esteve logo após o incidente ou depois que algumas coisas já tinham sido alteradas lá? Olá, Ares, a Record TV Goiás foi a única emissora que conseguiu registrar o trabalho da perícia que foi feita lá no estádio Serra Dourada, né? Na rampa que desabou no último domingo durante o festival de rap. Nós vamos conversar agora com o Ricardo Matos, que é superintendente da Polícia Técnico-Científica de Goiás, que vai trazer pra gente os detalhes desse trabalho. Boa tarde, Ricardo. Primeiramente, essa perícia no local, ela foi feita ontem, né? O show foi no domingo e a perícia foi feita na tarde de ontem. Muito boa tarde, Aloares, muito boa tarde a todos os telespectadores. Sim, a primeira perícia criminal realizada foi na tarde de ontem, primeiro deslocamento de uma equipe nossa, no caso da sessão especializada em perícias de engenharia forense. Nós encaminhamos peritos criminais com a formação em engenharia e eles se fizeram presentes no local dos fatos, justamente para a detecção, a procura de vestígios relacionados não só ao dimensionamento, então altura, comprimento, todos os pontos de montagem da rampa, da estrutura, bem como com a condição, a condição, o estado de conservação do próprio material lá presente. Na sequência, eles voltaram para a base, em que pese hoje tem um retorno ao local, para análises posteriores relacionadas não apenas ao projeto estrutural, mas também ao manual de montagens. Estamos aguardando justamente para fazer uma comparação com aquilo que foi detectado, foi visto no cenário, bem como a rampa tem que ser montada. E, por fim, outro parâmetro também muito importante a ser analisado é o parâmetro da ocupação, porque a rampa pode estar em boa conservação, em bom estado de conservação, pode ser montada corretamente, mas se o operador permitir que a ocupação seja superior àquela para a qual a estrutura foi projetada, ela vai, claro, colapsar pelo excesso de peso. Então, todas essas análises estão sendo feitas aqui pela Polícia Científica de Goiás, por meio de sua equipe especializada. Ricardo, só para o pessoal de casa entender direitinho como que funciona uma perícia. Então, os três peritos estiveram lá no local, tiraram fotos, mediram a altura da rampa, o comprimento da rampa, fizeram todo esse trabalho, então, ali no local, para levantar essas informações, para depois fazer uma análise bem minuciosa para poder emitir o laudo. Exatamente. Então, a coleta, a detecção dos vestígios, todos esses registros por meio de fotografias, medições, tudo que é possível para que nós tenhamos uma resposta efetiva, uma resposta que ela seja inquestionável do ponto de vista técnico e científico, uma resposta entregue para a autoridade policial, no caso da DEIC, da nossa co-irmã Polícia Civil, para que a investigação possa ter seu completo esclarecimento. Visualmente, Ricardo, é possível constatar ali no local de uma perícia, já algum problema que pode indicar a causa de um acidente? Bem, ainda é muito preliminar para a gente oferecer qualquer resposta. Já vista que as análises ainda estão sendo feitas, não só nos vestígios que já foram detectados no local, bem como com a análise da documentação, que é necessária essa análise comparativa em relação àquilo que está no projeto e no manual de montagem, com aquilo que foi efetivamente visualizado por nossas equipes de perícia criminal. O Luares, sem pergunta, pode falar, Luares. Eu estou recebendo aqui, e eu queria até que você questionasse o Ricardo sobre esse assunto. Tem uma pessoa aqui, pediu para não ser identificada, mas é da área de eventos, é uma pessoa acostumada com eventos. Está dizendo o seguinte, que aquela rampa que foi colocada ali, ela deveria ser utilizada apenas em terreno plano, ou seja, seria um piso de uma área VIP, uma rampa de entrada de um casamento, alguma coisa, não deveria ficar suspensa, ela deveria estar toda firme numa base e não poderia ser feito daquele jeito ali. Eles estão analisando isso também, se a forma que foi colocada a rampa, se está correta ou não? O Luares está dizendo que recebeu uma mensagem de um telespectador que não quis se identificar, mas ele disse que entende um pouco do assunto, e que aquela estrutura que foi utilizada como rampa, na verdade, ela não poderia ser utilizada com essa finalidade, e sim em um terreno plano, como se fosse mesmo um tablado, né, para o gramado. Vocês estão analisando também esse tipo de questão, se a estrutura que foi utilizada como rampa é apropriada para isso? Sim, a nossa equipe de engenharia, ela também vai analisar, vai considerar se a estrutura estava em sua aplicação correta. Qualquer aplicação, qualquer emprego inadequado da rampa ou da estrutura que acabou colapsando, também, se for comprovada, vai ser consignada e devidamente registrada no laudo de perícia criminal. Vocês obtiveram, junto aos organizadores, o manual de montagem também dessa estrutura, dessa rampa, e aí vocês vão averiguar se ela foi montada da forma correta. Exatamente, então, este material foi devidamente requisitado para os organizadores, porque isso é parte da investigação, é parte do procedimento de perícia criminal, para a sua completa averiguação. O laudo fica pronto em quanto tempo, Ricardo? Nossa expectativa é de que um laudo, por mais que seja complexo, e é, mas haja vista a priorização, uma vez que é um caso com muitas vítimas, um caso com uma comoção aqui na cidade de Goiânia, nós esperamos entregar essas respostas com a rapidez necessária de aproximadamente 15 dias. De que forma que esse laudo, de que forma que essas análises, elas vão ajudar a Polícia Civil na investigação desse caso? Bem, a autoridade policial, ela vai sempre correlacionar os elementos informativos, aqueles que são colhidos nas oitivas das pessoas envolvidas, com os elementos técnicos. E aí, para verificar a viabilidade das versões, verificar a veracidade dessas versões. Então, esse suporte técnico-científico, ele costuma ser muito importante para as investigações, pois fornece justamente aquele aspecto ou aquela informação que vai permitir que se descubra se aquilo que é alegado pelos envolvidos, sejam testemunhas, sejam suspeitos, aquilo procede ou não. Então, é um elemento de ancoragem, vamos dizer assim, daquilo que está sendo obtido por nossos colegas da Coirmã Polícia Civil. Ricardo Matos, superintendente da Polícia Científica de Goiás, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Luares. Obrigado, Divino. Então, isso que várias pessoas estão dizendo aqui, que esse material ali, ele é usado para colocar como se fosse um forro de um camarote, de uma sala VIP, alguma coisa, e não para ficar suspenso como se fosse uma ponte. Então, essa rampa, segura essa imagem aqui, Elias, segura a imagem aí. Aí, segura a imagem, aí. Então, o que o pessoal está me falando aqui, pessoas da área de eventos, é, precisa ser investigado isso aqui, ó. Essa estrutura, ela é muito usada como piso de camarotes, de salas VIPs, de eventos que têm estandes e tudo mais. Não para ficar como uma ponte, como foi o caso aqui, ó. Então, é isso que a Polícia Técnica está investigando para passar para a Polícia Civil analisar se foi falha na montagem, se houve alguma falha nessa estrutura. Obrigado, Divino.